Este é o InstaGrid 1 Max. E acho que acabei de encontrar a solução que transforma meu robô de cinema em um robô de cinema operado por bateria. E acho que acabei de encontrar a solução que transforma meu robô de cinema em um robô de cinema. E farei esta fonte de alimentação à bateria para ver se é ou não uma solução viável para operar meu robô de cinema em um local remoto. Olá, pessoal, sou KF, um cineasta comercial e especializado em vídeos de produtos e de mesa. Também ofereço um serviço de aluguel de robôs de controle de movimento e esse é o principal motivo pelo qual testei este produto hoje. E realmente quero fornecer aos meus clientes uma solução que seja realmente portátil. Então, obrigado aos caras da InstaGrid por enviarem esta unidade de demonstração para que eu possa testá-la e ter certeza de que é uma solução que pode funcionar para mim. Então, esta é a InstaGrid 1 e ela vem na caixa com um cabo de carregamento. Então, este é um cabo de carregamento de rede elétrica que você usaria para carregar a unidade. Eles também me forneceram este cabo de alimentação extra. Não tenho certeza se faz parte da lista de kits deste produto, mas ele permite que você conecte na saída cá aqui, o que lhe dá mais flexibilidade. Então, você pode conectar um cabo adicional como este se precisar alimentar um equipamento extra. Agora, vamos analisar algumas das principais especificações deste produto. A primeira é que é uma unidade de 20 kg. Então, é bem pesado, mas não muito. Você pode carregá-lo sem muitos problemas. Ele tem capacidade de 2,1 kWh. Vou colocar o restante das especificações na tela para que você possa ver. Mas é um sistema bem robusto. E acho que, pela forma como foi projetado, principalmente com a alça, é bem ergonômico para carregar. É bem equilibrado. Equilibrado também quando você o carrega. Agora, antes de entrarmos em qualquer teste detalhado, vamos falar sobre a simplicidade da interface do usuário deste produto. A interface do usuário é bem simples, com um seletor rotativo de 3 posições para a seleção do modo. Abaixo, há uma tomada K padrão e LEDs de status da bateria. E na parte inferior, há a porta de carregamento K, bem como uma porta de saída K adicional de 16A e é basicamente isso. Estamos prontos para começar. Tudo o que preciso fazer é conectar minhas unidades de controle de movimento aqui, ligá-las e pronto. Então, vamos para a fase de testes. O objetivo do teste de hoje é determinar se esta fonte de alimentação da InstaGrid é uma solução viável para alimentar nosso robô de cinema enquanto estamos no local. Mas nem é tão simples assim. O fato é que, para dar suporte ao robô de cinema, temos vários acessórios que também precisamos alimentar. Então, vou mostrar a vocês algumas das coisas que estão realmente consumindo energia agora. Mas essas coisas são essenciais para dar suporte ao robô. Então, obviamente você ligará nossa câmera aqui. Temos nosso sistema de follow focus, bem como transmissores sem fio aqui. Passando para o lado, temos três monitores. Este é o monitor da nossa câmera aqui. Temos o monitor do laptop e o software aqui. E temos um monitor de diretor adicional aqui. E eles também têm receptores sem fio, que estão sendo alimentados ao mesmo tempo. Então, estamos consumindo cerca de 240W atualmente. E esse é apenas o nosso sistema de suporte. Além disso, aqui embaixo, no minuto. O que você pode ver agora é que temos um servidor de ação. Então, temos drivers de motor e tudo está ligado lá embaixo. Então, isso é apenas para dar a você uma linha de base de onde começamos com os acessórios. Mas esse não é o ponto aqui. Então, vamos ligar o robô e ver onde estamos. Então, agora o robô está ligado e apenas para dar a você alguma referência do que realmente iremos alimentar nesta fase. Estamos alimentando o controlador do robô e também estamos alimentando seis motores para os seis eixos no braço industrial. Então, apenas para dar a você algum contexto sobre o que é. O que estamos vendo na tela agora, no medidor de potência U, é que foram adicionados 100W extras. Então, agora estamos com cerca de 360W1. Só para você ter uma ideia de onde começamos e onde estamos. Então, como eu disse, o robô não está se movendo. Ele não está fazendo nada agora. Ele está apenas em um estágio ocioso e estamos com cerca de 360W. Então, agora vamos apenas criar alguns movimentos. Criar alguns pequenos movimentos e apenas observar o medidor e ver o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, com os motores acionados e eu estou movimentando o robô na posição e podemos ver que estamos com cerca de 400W nominalmente. É isso que estamos consumindo enquanto movimentamos o robô. Agora, só para colocar isso em perspectiva, se estivéssemos usando uma luz Apertia 600D, por exemplo, nesta fonte de alimentação, usaríamos cerca de 600W. Então, vamos programar um movimento no robô e podemos monitorar o que o medidor de potência está fazendo conforme o robô faz as transições entre os diferentes movimentos. Então, durante esse movimento, o medidor de potência atingiu o pico de 420W e notei que era quando o robô estava usando o maior músculo durante esse movimento. Então, em um ponto em que ele estava usando o maior motor e, portanto, estava consumindo mais energia. Mas esse é um exemplo de um disparo ou movimento que normalmente faríamos e usaríamos com este braço robótico. Então, o próximo teste que faremos é em alta velocidade. Então, faremos o robô funcionar em alta velocidade e veremos quanta energia estamos consumindo naquele ponto. Então, aqui vamos nós. Ok, e nisso, podemos ver que atingiu o pico em cerca de 600W então. O problema é que não chegaremos nem perto do limite ou do limite máximo para o fornecimento da bateria em qualquer caso. Então, esse já é um bom começo. O que ainda não sabemos é quanto tempo isso vai durar. Então, temos isso no bastão por um dia. Quanto tempo isso realmente nos dará? Então, vou executar esse teste agora. Vou criar o mesmo movimento ou executar o mesmo movimento que fiz antes, aquele movimento de um minuto se movendo ao redor do produto. Dessa forma, o robô está flexionando a maioria dos seus músculos. Então, ele está usando todos os eixos, dando a ele uma boa amplitude de movimento. Hum, e cada movimento dura cerca de um minuto. Mas vou repeti-lo também. Então, acabei de colocá-lo em loop por 99 vezes. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas entrarei em contato com você mais tarde e informarei os resultados desse teste. Então, os resultados do teste de uso prolongado estão disponíveis. E depois de operar este robô continuamente por duas horas, e eu nunca fiz isso antes, a propósito. Então, esta é a primeira vez que o opero por duas horas continuamente. E ele usou apenas 25% desta bateria. E isso é bem impressionante. Isso significa que você pode obter oito horas de uso, mais ou menos, em qualquer dia específico com uma única bateria. E como eu disse antes, estou operando os acessórios, estou operando o robô, estou operando monitores, transmissores, tudo na mesma configuração. Então, isso é realmente incrível. Então, eu precisaria disso como uma solução diária? Não, não necessariamente. Em um ambiente de estúdio ou em um local onde a fonte de alimentação é fácil de encontrar. Tudo bem, não é um problema. Mas são esses cenários e especialmente como um ativo de aluguel, realmente vai ser um jogo de azar se você filmar em locais remotos e tiver que fornecer sua própria energia. No geral, acho que a estação de energia InstaGrad é um equipamento impressionante, especialmente para cineastas que precisam de confiabilidade e portabilidade, principalmente quando estão em trânsito. Então, se você está procurando um robô de cinema confiável com controle de movimento operado por bateria, temos uma solução para você. E se precisar de mais informações sobre o InstaGrid, confira o site deles. Deixarei isso no link abaixo. E se você tiver alguma dúvida sobre minha configuração específica ou qualquer coisa que eu tenha abordado hoje, sinta-se à vontade para me mandar uma mensagem. Até a próxima. Paz e bem.